Nos 300 anos de aparição de Nossa Senhora Aparecida Os aplausos ao Colégio Santana Banda Marcial Santana O futuro do Brasil começa aqui e agora Vamos aplaudir o Colégio Santana Que traz uma ala também apresentando seus professores Os educadores dessa instituição de ensino Vamos prestigiar neste momento a apresentação da Banda Marcial Santana O Colégio Santana O Colégio Santana